O Sr. Deputado Jacinto Serral, o Sr. Deputado é candidato à Autarca desde maio, foi apresentado a 11 de junho e de repente começa a falar de Câmara de Lobos, de pescadores, armadores, agricultores, refere-se a Câmara de Lobos como o meu Conselho, o grande Conselho de Câmara de Lobos. Oh, Sr. Deputado, eu estou a citar o Sr. Deputado Jacinto Serral, eu consigo, é quando quiser, Sr. Deputado Vítor Freitas. O Sr. Deputado chega a ser poético quando diz, aqueles que trabalham a terra e os que enfrentam as ondas do mar, e até faço uma pausa, fala também, fala também daquilo que tem sido a intervenção da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que se fica como sendo pesos rápidos em vésperas de eleições. Oh, Sr. Deputado, este interesse repentino por juntas e câmaras municipais, pelas autarquias, este interesse tão recente por tudo o que tem a ver com o Conselho de Câmara de Lobos, não será a sua candidatura, não será o Sr. Deputado, este que aqui está, que tão rápido, tão rápido, já tinha na minha caixa de correio ontem um apelo ao voto, não será o Sr. Deputado um candidato, um autarca, um candidato, pense rápido.